Bom dia, que dia lindo, olha, que rapaz trabalhador. Enivor? Bom dia, meu amor. Bom dia, como é trabalhador? Como é que eu vou aí? Olha, menino. O que aconteceu com o meu filho está tão disposto? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu peço mais que está na floresta, né? Olha aqui, você pode ter, filma aqui, cuidado, silêncio. Você, me escuta aqui, você pode ter casado com um liso, mas com um homem valente, viu? Enivor, não mexa nisso não, porque se essa porra dessas abelhas virem para cima de mim, você vai ver. Enivor, não mexa não, Enivor. 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 Vai matar ela, só com a catinga mesmo do sovaco. Eu não preciso de ninguém Pra fazer merda comigo Eu não preciso de ninguém Pra fazer merda comigo Eu sozinho boto minha vida em Eu sozinho boto minha vida Eu sozinho boto minha vida